O poder de elevação do outro mundo para o primeiro golo, um remarque de assistência para Nani para o segundo golo de Portugal. Cristiano Ronaldo, o homem do jogo para a UEFA e, obviamente, o melhor do mundo para os madeirenses. Oh Ronaldo! E agora? O final é para ganhar! A final é para ganhar! Serteza absoluta! Vamos ganhar! Isso eu sei que foi o pior jogo! Estamos na final, caraças! Estamos os maiores! Vem a Alemanha! Vem a Alemanha! Quem é o maior? Ronaldo! A final acho que vai ser contra a Alemanha, mas vamos ganhar! E vai sofrer-los muito ou não? Ui, ui, ui! Acabaram-se as unhas? Tive que correr as zélope também! É sempre o maior! É sempre o maior! O primeiro homem é sem controle! Cristiano Ronaldo, como é que foi? Já era esperado! Ele é o melhor, caramba! É o melhor! Para o Ronaldo! É o melhor Madeirense que existe, pá! Yes! Viva Portugal! E já, André, o final do Ransal da Senhora! Campeão! 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 E agora que venha a Alemanha, que venha a França, qualquer uma ajusta-se à confiança madeirense na seleção. E em Cristiano Ronaldo. Campeão! 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 Campeão!